A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou bem. E a lua é cheia, e quando ela roda, me mantiveia, depois é lua novamente. Quando ela roda, é nova, crescente ou bem. E a lua é cheia, e quando ela roda, me mantiveia, depois é lua novamente. Mente que diz que a lua é velha, mente que diz que a lua é velha, mente que diz. A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou bem. Mente que diz que a lua é velha, mente que diz que a lua é velha, mente que diz. A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou bem. A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou bem. É nova, crescente ou bem. A lua é cheia, e quando ela roda, me mantiveia, depois é lua novamente. Mente que diz que a lua é velha, mente que diz que a lua é velha, mente que diz. 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 Obrigado.